Meu nome é Diego Ferreira, eu represento a empresa Via Livre de Bikes Empregas aqui em Brasília e esse dia é realmente muito especial, é um dia que a gente tem que comemorar mesmo tem que trazer essa ideia para a rua, para as pessoas realmente entenderem a importância de ter um dia como esse, um dia sem uso de carro porque existem outras formas de mobilidade e principalmente também está trazendo esse assunto à tona para a gente ver os problemas que a gente tem da mobilidade aqui, principalmente em Brasília o interessante é que muita gente se reuniu, muitas pessoas vieram de diversos locais das satélites para vir aqui até o centro, que é onde mais se concentra o pessoal a trabalho e tudo mais então muita gente utilizou bike, hoje a rede de ciclistas se conversou e realmente teve muita gente utilizando a bike para vir para cá e realmente a mobilidade é um tema que a gente precisa trazer cada vez mais com mais força, com mais discussão, porque não é somente a infraestrutura de uma ciclovia mas envolve segurança, envolve saúde, envolve uma série de agentes públicos e também os privados que podem entrar para fomentar um pouco mais isso então é de extrema necessidade, mesmo desse dia se ele pudesse ser todo mês a gente ter algo desse tipo seria fantástico mas uma vez por ano a gente já está conseguindo fazer esse bom barulho com quem realmente a gente precisa